A oração Estrela do Céu é uma oração muito antiga e foi usada quando outras grandes pestes afetaram a humanidade. Oração Estrela do Céu Senhor Deus, dai-nos auxílio, união, paz e concórdia, pois assim seremos dignos da Vossa misericórdia. Misericórdia, meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia vos pede este grande pecador. Antífona A estrela do céu que deu leite ao Senhor, livrou-nos do contágio da morte, que o primeiro Pai dos homens trouxe ao mundo. A mesma estrela se digna a apaziguar o céu, cuja ira castiga o povo com morte cruel. Piodesíssima estrela do mar, livrai-nos da peste. Ouvir-nos, Senhora, e interceder por nós, já que vosso Filho nada vos nega e sempre vos honra. Salvai-nos, Jesus, por quem a Virgem, a vossa Mãe, vos roga. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração Deus de misericórdia, Deus de piedade, Deus de perdão, que vos compadeceste da aflição do vosso povo e disseste ao anjo que o feria, Detém a tua mão, pelo amor daquela estrela gloriosa, a cujos peitos vos alimentaste, para nos ser dado remédio. Contra o veneno dos nossos pecados, dai-nos o socorro da vossa graça, a fim de que sejamos livres de toda a peste e morte repentina, E, misericordiosamente, salvos de toda a perdição. Por vós, Jesus Cristo, Rei da Glória, Salvador do mundo, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.